Agora vem aí um cara realmente maravilhoso, uma das cabeças privilegiadas da nossa música que ganhou muita grana, aí ficou viajando e dando aula, ele também tem mais um shopping center. Agora ele volta, força total, pra mostrar os novos velhos sucessos, afinal de contas são 8 anos de sucesso no Brasil, o nosso Hit! Olha aí galera! Com a companhia do glorioso Forguete, que ele esquece sempre as coisas, né? Esse é o Forguete, não é Forguete, é Forguete. Forguete que esquece tudo. Hit, quer dizer que voltou pra valer mesmo? Voltou pra valer, né? Depois de tanto sucesso, quantos LPs você tem no Brasil em 8 anos? São 6 e 1 coletânea de sucesso, e tem mais um aqui que é... Olha aqui, esse é o novo LP, Sexto Sentido, tá vendo? Esse é o LP, é primeiro lugar nos motéis do Brasil também, já. Atenção, nós temos aqui, relógios mais você, eu e o meu rádio, longe com você, deixa brilhar. No Man's Land, ô louco, brincadeira, obsessão, a perdida ilusão, ponta cabeça, ondas, sombras e sonhos. É o novo LP do nosso Hit. A partir de agora, pra você cantar o novo sucesso e recordar, Hit aqui no Domingão. Obrigado, garoto. Vamos lá ver. Escuta aqui, vou precisar de uma pessoa aqui pra vir me dar uma ajuda. A gente também, o que poderia ser, o que é você? Daqui a pouco tem aí a Copa 90, o Bolão do Faustão. Agora, ao vivo, o especial do Hit aqui no Domingão. Vamos lá. Seguinte, olha, você tem que segurar esse microfone, vai ter uma hora, você vai ficar ali. Olha aqui, fica ali, você segurou o microfone assim, vai tocar um pouco de flauta, assim, tá? Assim, vai ter que ser um pouco mais alto. Ali, aí, ótimo. Tá, você se aguarda aí, tá? Tá bom? Tudo bem? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Faz isso. Sabe fazer isso? Dois, três. Procurei ser teu amigo e você se defendeu Pediu alguns conselhos, deu um aviso e adeus Foi tudo imperfeito quando aconteceu A noite foi pequena demais A espera atormenta e cada vez aumenta mais Eu sou um beijo procurando o anzol E eu quero mais você Eu sou a sombra precisando do sol E eu quero mais você Baby, eu sou um Cadillac sem um farol E eu quero mais você Baby, eu sou um Cadillac sem um tal rock'n'roll E eu quero mais você Procurei te dar abrigo E você se ofendeu Tenho um certo compromisso Que era alguém que não sou eu Não sei se ouvi direito Tudo escureceu E o dia estava claro demais Mas a espera atormenta e cada vez aumenta mais Eu sou um beijo procurando o anzol E eu quero mais você Mais você, come on Baby, eu sou a sombra precisando do sol E eu quero mais você Baby, eu sou um Domingo sem futebol E eu quero mais você Baby, eu sou Chuck Berry sing o tal rock'n'roll E eu quero mais você Baby, eu sou um Domingo sem futebol E eu quero mais você Perdi a hora Mas encontrei vocês aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você passou no circular Pela praia do Leblon Mas perdi a condição de confessar De confessar De confessar Quero só você Só vocês! De confessar Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Te encontrar E você não tem importância 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 Obrigado.